Salve meus amigos, muito bem-vindos a mais um Footdraft Caçando o Impossível. O Impossível se chama Ginola, já deixa o like ó, tem o Crespo, tem o Lineker, temos aqui o Ben Ender e temos o Lucas Moura. Cara, eu vou de Lucas Moura, deixa ele lá no banco, vai liberar aqui o espaço pra gente, uma tática inteira e outra né, é a tática God. E ela tá God de novo nesse FIFA, ela voltou com tudo, ela voltou forte, lembrou os velhos tempos dela lá do FIFA 2020, FIFA 2020. 1 ou 19, já nem lembra, tanto FIFA e sempre aqui gravando vídeo que a cabeça não funciona. Momento patrocinador, pra quem não tá ligado, o Blaze é grande patrocinador aqui no canal, acho que a maioria de vocês já estão ligados, mas tem gente que ainda não sabe. E mano, o Blaze é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar, você pode ganhar dinheiro, mas lembre-se, você também pode perder gente, e o foco da Blaze é diversão. Outra coisa importante e muito importante, é para maiores de 18 anos, e vem comigo que hoje a gente vai jogar um novo jogo chamado Plink. Bom, e hoje estamos aqui na tela do jogo Plink, talvez ele não esteja disponível pra você. Pra você saber, é só você vir aqui no menu do lado, que tem os jogos Crash, Double Mines, Dice e o Plink, clica aqui, e aí talvez você tenha que entrar numa lista de espera, é só você fazer o seu cadastro ali e aguardar a sua vez. Se tiver liberado, é porque você já fez isso e já chegou a sua vez. Mano, e como esse jogo funciona? Tá, notem aqui que temos, tipo, essa plataforminha aqui, e aqui tem os números embaixo. Notem, se a bolinha cair aqui, a gente não ganha. A gente vai ganhando se a bolinha que vai descer ali da plataforma cair nos cantos, tá vendo que multiplica mais? Então, se as bolinhas caírem pra cá, a gente vai ganhar mais dinheiro. Já vou mostrar pra vocês como funciona. Primeiro a gente vai fazer uma configuração interessante. Eu tô com 8.654 reais agora. A gente vai jogar uma quantia de 100. Vamos botar aqui um risco alto. E vamos botar 16 linhas, ó. Notem. Então, se a bola cair aqui no 530, a gente vai fazer muita grana. Mas se cair aqui no meio, que tem bastante chance de dar ruim, a gente vai perder também. Então, se liga. Vou fazer só uma bolinha caindo pra vocês notarem como funciona. Vai cair no 0.2. Perdi. Mais uma. Ó, parece que tava indo pro canto e acabou indo pro meio de novo. E aí, como eu gosto de fazer, tá? É o seguinte. Eu vou ficar apertando começar o jogo direto aqui no mouse, ó. E aí a gente vê as bolinhas descendo. E vamos ver o que vai rolar. Ó. Caiu um 2x ali. Eu tava com 8.000. Subiu, já desceu de novo. Vamos ver. Vamos apertar aqui pra ver se a gente consegue um 530. Algo parecido com isso. Ou algo parecido com isso. Ou então 25, né? O 25 já tava bom. 4x. Por enquanto não tá dando bom, não. Opa, veio o 9x ali, ó. Ó, já deu uma aumentadinha. Mas a maioria tá indo no meio. Mais um 9x. Bora, bora, bora. Vamos subir isso aí, mano. Cara, tá indo tudo no meio, ó. Se liga, tá indo tudo no meio. Não tá bom não, pô. Bora. Desceu bastante. Agora começou a melhorar um pouco. Mas tá dando... Opa, 9x. 4x. Vamos esperar cair um pouquinho. Isso. Convenhamos que não tá muito bom pro meu lado. Só estamos com 1.984. Agora a gente vai de novo. Pai, foi tudo... Ó, tem que dar... Opa, deu bom. Deu bom que pegamos 4x e aumentou. Vocês viram, né? Oxi. Pegamos 68x. 68x. Nossa senhora, mano. Recuperamos tudo. Essa foi a notícia boa. Recuperamos tudo, tá? Mas não ganhamos praticamente nada, né? Não estamos no lucro, não. Estamos no lucro, não. Queria sair no lucro. Opa, subiu de novo. Subiu de novo. Subiu de novo ali. Mas já caiu de novo. Beleza. Tem que vir uma coisa boa aqui pra gente, mano. Ó, deu uma subidinha. Pegou um 2x. Uh! Pegamos 68x. Pegamos 68x. E vamos terminar com 14.844. Aqui eu paro, amigos. Aqui eu paro. Foi interessante que a gente tava lá embaixo. A gente conseguiu reverter a situação. E terminamos com 14.844. Mas aquilo que eu falo pra vocês. Podia ter acontecido e eu ter acabado com tudo e perdido tudo. Então, às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde. É assim, tá? Quem quiser participar aqui, é bem fácil depositar. Via Pix. Rápido e fácil. Pra sacar também é super tranquilo e rápido. E, mano, se vocês usarem esse cupom aqui, Luke, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Então, aproveita aí, beleza? Cara, ontem a gente conseguiu uma cartinha fantasia muito boa. Que foi a do Sanches, que teve um upgrade. Ele saiu de 90 e foi pra 92. Fez um estrago danado no draft. Mas hoje, a gente começa já mais ou menos. Eu tô notando aqui e não tô curtindo não, cara. Pegar o Fekir. Tá? Começamos com Fekir, Havertz e Lucas Moura. Mas aí vem o Ney. E esse Ney aqui é bola. Esse Ney aqui sabe o que faz. Tá apontando pra você e falando. Mano, se você não deixou like pro Lucas, por favor, deixe. Neymar pedindo em primeira mão. Pô, quem diria, né? Neymarzinho aqui pedindo pra vocês. Vambora, vambora. Opa, opa. Aqui foi interessante. Temos o Kazemir, mas tem outras cartinhas do Kazemir que aparecem melhor que essa. Então, a gente deixa essa de lado. E aí a gente tem o Petit e o Toure. O Toure é mais jogador, né? Quer dizer, essa cartinha aqui. Só que ele é médio, né? E aqui, ó. Ele é alta, alta o Petit. Petit. Corre mais. Mais finalização. Mais passe. Mais condução. Menos defesa e mais físico. Acho que vai ser ele. Além de ser 4 barra 4, o Petit é 3 barra 3. Traz homem pra cá. Zaga tem que ser poderosa. Córdoba. Tem outras cartinhas melhor do Córdoba. Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não vou reclamar muito, não. Esse Salibá pedindo uma passagem, ele vem, né? Na esquerda, até o Hernandes Totti. E pronto. Não. Deu ruim. Deu ruim. Ok, 75, 76. Roussillon. A gente vai ter que tirar um cara bom ali, né? Esse draft aqui, não sei não, hein? Só que eu enchi a bola da Tati Cagode, rapaziada. Parece que ela não tá vindo como deveria. Tonier, capricha no goleiro. Nada. Nada, 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 nada. Pickford. Olha só. Deixei o atacante por último. Vai. Vem, Ginolat. Esse papinho sempre me pega, mano. Ele é safado, sabe por quê? O Ginolat também é francês. E o Ginolat também tem a cartinha fantasia. Caramba, para de vir assim. Para. Vamos botar ele no time. Mas, mano, quase de novo. Vamos começar a chamar ele de Ginolat falsificado. Porque ele é francês e é hero's fantasia. Para mim é falsificado. Tá? Vamos lá. De Gea. Toma aqui. O que a gente vai conseguir no banco agora, mano? Precisava de laterais mesmo. Mas o Walker, cara. Poxa, o Walker tem outras cartinhas dele melhor. Dá até uma pena, né? O que veio ontem aqui era monstra. Só se a gente for de Tavanier, ele corre menos. É, não. Tá tudo bem. Vai. Vamos com o Walker padrão. Dói, dói, dói. Dói porque a gente tem chance de tirar o Walker melhor. Nossa, a Meiuca tirando o Ney. Tá mais ou menos também. Opa, Marquinhos. Não, Marquinhos não vai rolar não. Vai ser o Ovieiro. Tô precisando de lateral esquerda. Sai, seu Roussillon. Vai pro banco. Vocês estão vendo que as cartinhas que estão aparecendo não são tão boas. Isso é preocupante. Porque às vezes acontece isso, né? A gente tira cartinhas ruins do time titular. Aí no banco, no começo vem tipo, sei lá, aparece um Theo Hernandes Totti. Ou um cara 90. Por enquanto nada. 85, 85 aqui. É de chorar. É de chorar. Mandaram aí. Pera, mandaram o Zidane. Aí... Falou na minha língua. Mas vocês estão ligados que o Zidane apareceu aqui no canal com o Ronaldo Fenômeno. Era cartinha especial da Copa do Mundo. Esse Zidane aí, ó. Não que seja ruim. Muito pelo contrário. Mas poderia ser outro. Sanches, de novo? Vem pra cá. Só falta vir o Ginola. A torcida inteira tá pedindo ele. Caraca. Arrumamos nossa lateral esquerda, hein? E tinha o Gomes que é bom também. Olha, o time começou a ficar agradável. Precisava de um volantezinho, né? Um volantezinho e não tem mais briga. Ai, nossa senhora. Não é que veio? Mas pera, 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 pera. É, eu tenho que pegar o vídeo. Deixa eu ver o que eu tenho na zaga ali. É. Apareceu um volante aqui, ó. Dois. O Rafa Marques. Tudo bem. Vou abrir a mão do... Dói. Dói. Vou abrir a mão do Icon Tote pra garantir a volância. Rafa Marques. Pronto. Nossa senhora. Que dor. Dói. Dói. Dói muito. Dói muito fazer isso. Deixar uma cartinha monstra. Ah, interessante. Aqui não foi ruim, não. Tem esse manézinho. Ó, joga de SA. Numa dessa a gente pode botar ele de meio campo ofensivo. Vamos trazer ele pra cá. Ah, tinha a Reina aqui, o Pulisic e o Frankovski. Bom, essa reta final ficou bom, né? Ó, a reta final tá legalzinha. Mais um. Mais um, mano. Não é possível. Heroes, fantasia e não vem o homem pra mim. E esse cara joga de volante também. Não é possível. Aí eu poderia ter pego o Virich. Donniei gosta de complicar as coisas. Donniei gosta de complicar as coisas. Ok. Tudo bem, tudo bem. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo. Deixa aqui. O que eu tô pensando em fazer? Começar com um time assim. E aí, se o Fekir não se der bem, a gente já bota o Sanches ali. A gente bota o Sanches ali pra ver como ele vai sair. E também eu tô pensando em trazer o Parques de Sangue aqui, ó. Ou Sung. Numa dessa de volante no lugar do Rafa Marques. Ele seria mais ofensivo. Se liga. Ele ganha no ritmo, ganha na finalização, ganha no passe, ganha na condução. Mas perde na defesa e no físico. Se eu ver que o time tá bem estruturadinho. Não tá precisando da defesa tanto assim, tá ligado? O cara não consegue atacar tão forte. A gente pode botar o Parque de Sung ali. Porque aí a gente teria mais ofensividade. Ofensividade? A gente ficaria mais ofensivo. Melhor assim. Inventando palavras agora. Nem sei se existe. Mas enfim. A cabeça não anda boa, não. E temos o Manézinho. Pra dar uma alegria pro povo. Ele é bom demais. E temos também ele. O Ginola falsificado. O francês falsificado. Tá? O Ginola não gosta de mim. E é triste admitir isso. Ele não gosta de mim. Que pena, mano. Ginola, se você tivesse assistindo isso, por favor. Apareça aqui. A gente faz as pazes de novo. Só isso que eu peço pra você. E no fim a gente conseguiu um time com muito entrosamento. Se liga. 30 barra 33. Aqui o nosso ponto fraco eu achei. O goleiro. Não que seja ruim. Mas vocês estão ligados. Sempre vem um goleiro apelão, né? Então assim. Tem que confiar nesse base de réia. Lateral direito. O Alker é bom também. Mas a cartinha base dele poderia vir um lateral mais apelão. De overall mais alto. Assim como o Cancelo que foi bom aqui. Tá vendo? 91 Cancelo. Aí de resto a gente tá bem estruturadinho. Poderia vir também o Córdoba melhor aqui. Ou outro zagueiro melhor que o Córdoba. Mas ele é bom. A cartinha base dele é boa também. Aí da volância pra cima a gente tá bem servido. E vamos pegar o treinador. E o nosso amigo Eder Sarabia. Com seu belo sorriso e seu belo topete. Nos deu um pontinho entrosamento. Foi o único treinador que ajudou com o entrosamento. E agora chegou a hora de testar esse time que tem 5 Heroes. Olha só. Vamos lá. Vamos pra cima. O cara tá com o Hakim Totti. Esse Ibra é bom. Esse Ibra é bom. Meio campo Valverde também é bom. Eu acho que tá equilibrado até. Talvez a gente tá com um time um pouquinho mais completo assim. Opa, chegamos roubando já. E eu espero um futebol bem jogado. Ai, tentei driblar aqui. Me dei mal. Neymar Júnior. Córdoba. Ficou pra trás. Eita, o Neymar passou no meio de dois. Boa. E a gente tem o nosso Ney, né? Aqui, ó. Papam. Que isso? Ninguém vai na bola, não? Rafa Marques. O cara grudou a bola com o Messi. Eita, o jogo tá brigado. No ataque, apenas um jogador como referência. Jogo brigado, hein? Jogo feio. Jogo feio. Jogando fora de casa. Parada dura. Time escalado. Tem deixado o gol. Córdoba vai passar. Vai passar aqui. Com salivar no viola da defesa. E ainda tem papam pra ficar no ataque. Que isso, mano? Que jogo horroroso. Calma, vamos tranquilizar que tá feio o negócio. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Ninguém consegue acertar uma jogada sequer. Define as jogadas com muita qualidade. Se bobear é caixa. Qualquer cochilo da defesa pode mostrar cara. Tá tudo tipo passe na stick. Eu faço passe. Os caras tão já em cima colado. Boa. Aí, ó. Agora o time trabalhou bem a bola. Aí. Aí. Zizu. Ai. Eu pensei que o Zizu ia marcar. Olha aí. Em cima dele, Neymar. Passa como quer. Ai. Que tirado do Hakimi, mano. É. Não vai dar pra botar o parque de sangue, não. Porque tá apertado o negócio. Ó. Que isso. Aí veio o cancelo. E para, Messi. Vai, Walker. Uou, Walker. Tá jogando bem o Walker, mano. Zizu. 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 Boa. No jogo pegado. Fazer a diferença. É isso que eu espero de um Icon bom. Tá ligado? Faça a diferença. Opa, Panzinho. Oxi. Tá valendo isso aí? Beleza. Ô. Ô, louco. Começou a distribuir porrada. Boa jogada. Vai, vai, vai. O Walker de novo. Vem, Walker. Quero ver. Cruzou aqui. Zidane. Goleirão aceitou, hein. Goleirão deu uma aceitada monstra. Mano, se é o meu goleiro, eu ia ficar pistolaço, pistolaço. Mãozinha. Mãozinha, não. Bracinho de jacaré, cara. Braço curto. O chute nem foi forte, mano. Nem foi no canto. Cara, esse Walker tá destruindo. Só porque eu falei que ele era mais ou menos com a cara tinha a base dele. Resolveu jogar muito. Boa jogada. O goleiro dele, mano. O cara tá irritado. Acho que ele vai desistir. Mano, o goleiro dele não veio pro jogo. Famoso bracinho de jacaré, mano. Acabou desistindo. Beleza. O cara tem o mesmo Neymar que a gente, mano. E vambora. Parece que a gente pegou uma pedreira agora, hein. Parece que o cara joga muito. Boa. Ai. Boa. Lindo lance do Ney. Boa bola. Caramba, mano. Que chance de olho que o Papã perdeu. Não. Como é que é... Ai, agora eu vacilei. Mas, mano, como é que errou o primeiro carrinho, velho? Eita, que passe horrível. Ai, recuperou. Não consigo tirar a bola daqui. Sai daqui. Não consigo tirar. Calma. Quando tem muita pressão, assim, no outro time, mano. Os jogadores parecem que erram de propósito, às vezes. Em vez de fazer um passe certo, eles fazem, sei lá. Parece que passa no pé do cara. Olha o Fekir. De fora, dá a massa. Acho que tô fraco. Olha aí. Fiz um passe ali, mano. Fácil, tá vendo? O jogador fez. Por isso que eu falo que, às vezes, parece que quando tá com a pressão do outro time em cima demais, os jogadores acabam fazendo os passos nada a ver. Jogo muito disputado. Ai, meu goleiro não foi tão no cantinho. 1x0, mano. Jogo pegado demais. O cara é bom. Ai, meu goleiro ali vacilou, né? Fekir. Ah, o Fekir tá mal. Não vai chutar cruzado. De novo. Tomando o mesmo gol. Só que dessa vez foi impossível pro goleiro. Mas o mesmo gol a gente tomou. Bom, rapaziada. Trouxemos ele de novo, tá? Trouxemos o homem que se chama Sanches Bugado. Vamos ver se ele vai brilhar. Precisamos de um milagre. O cara tá se defendendo muito bem. Jogando bem também. Olha o papão. Tentou uma. Tentou duas. Não deu. Travado. Tem que entrar nessa área aí, mano. Olha o Ney. Ah. Travado e caiu ainda. Ney tentou. Ah, caramba. Sempre tem alguém na frente, mano. Só a gente tá jogando. Ai, Ney. Não erra assim, né, cara? Aí tu me quebra. Ah, mano. Erro bobo do Neymar. Olha lá. Vai me custar caro. 3x0. Só a gente tava jogando no segundo tempo. Tem uma parada que ele é muito bom, que é na defesa, cara. A gente não conseguiu achar um chute livre. Notem. A gente tá tentando aí o Rob, a área dele. Mas não consigo chegar na área livre pra chutar. Agora. Pegou. Sanches. Ai, não entra, velho. Boa. Aí, finalmente fizemos um zinho. Conseguimos, cara. Saiu o nosso gol de honra. Toré. Zidane. Ai, velho. Que mentira que não entrou, mano. Boa, Sanches. Olha o Sanches. Como joga, né, mano? Que isso. 3x2, velho. Que humilhação foi essa do Sanches. Ele foi brincar, perdeu. Ih, rapaz. Foi brincar, perdeu. 3x3. Empatamos. O nosso Ginolá falsificado fez. Rapaz, vai. Olha lá. Eu correndo com o Walker, ele parado, mano. Ai. Tô na banha. Não é possível, mano. No ano seguinte, ele vai lá e marca. Papam. Pegou o goleiro, mano. Quase empatamos de novo. Ah, que mentira, Fifa. Ah, velho. Olha isso, mano. Mano. Que mentira, cara. Que mentira desse jogo, velho. Vamos lá na trave. O goleiro fez dois milagres no último segundo pra gente empatar de novo o jogo. Ai, velho. Que mentira, Fifa. Que mentira, mano. Mas o que eu fiquei irritado é que esse gol dele aqui, ó. Vamos mostrar, peraí. Cara, primeiro, olha esse número aqui, tá? 19 finalizações contra 9. No segundo tempo, a gente amassou ele. Apesar de ele ter feito dois gols no contra-ataque e tal. Mas a gente deu uma amassada forte no segundo tempo contra ele. Esse final aí de jogo mesmo, vocês viram, né? A gente meteu o bola na trave. O goleiro dele pegou tudo. O que me irritou desse gol foi o seguinte. É que não vai dar pra ver. Mas, cara, o Walker. Eu tava solucionado com o Walker desde quando ele recebeu com o Neymar aqui. E eu tava correndo. Só que o Walker não correu. Ele foi, tipo... Dava pra ver claramente que ele não tava correndo mesmo eu segurando o botão de correr. E aí aconteceu. O Neymar foi. Aí, ó. Ele corta o passe. Só que, mano, era pra bola passar pra ele, tá ligado? De qualquer forma. Ó. O Walker tenta cortar. Mas a bola passa exatamente. Como se nada tivesse acontecido, ó. A bola pega claramente no pé. Mas vai lindamente pro jogador dele. Que gira. Olha quanta marcação na frente. Faz o passe. E aí tem um Salibar na frente que fica olhando. Outro marcador lá, ó. Esse gol aí foi pra acabar, né? E depois daquela montoeira de bolas ali, impossíveis, o goleiro pegou e foi na trave. Mas foi um jogão. O cara jogava muita bola, né? Defendia muito bem. Mas não deu pra gente. É isso. Foi um draft da hora. Tá? Gostei do time. O Ginola falsificado fez a parte dele até, né? Fez um gol. Mas o Sanches entrou e mudou o time também. Essa é a verdade. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo. E aí